Mocura 6, Loutena, apoio Sanane Guzmão e a eleição parlamentar, Tinarim Rua Ranolo, Ressentolo. Mocura 6, Loutena, apoio Sanane Guzmão e a eleição parlamentar, Mocura 6, Loutena, apoio Sanane Guzmão e a eleição parlamentar, Nanastra do Estado de In森, A eleição PDT. Mocura 7, Loutena, apoio Sanane Guzmão e a eleição Abgeordnete, Mocura 7, Loutena, apoio Sanane Guzmão e a eleição do Estado de In森. Mas bem, a cara que ela foi, então tem apoio, né, Luce, Partido César Té. A senhora tem que continuar, então apoio para a minha linha de decisão, para a minha linha política, onde é tudo o senhor José Ramos Horta, onde ele é, eles são presidenciados, né. Então, 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 então. Oitane Membro Resistencia Suku Soro, Frederico da Costa, Enrique, que subamalco resistência será, atu ihanuí idadeit, hodihilisana na ihalisão parlamentar. Onde. 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 A gente. A gente. A gente. Jóiimé. Está trabalhando. Agora está trabalhando. Agora está trabalhando a nossaasia. Antes de ter o mundo para a minha linha política. Então, o primeiro lugar. A gente. ele foi uma capacidade de fazer uma equilíbrio mais. Entretanto, e a socialização participa com esse presidente nacional Makura 6, vice-porta-voz nacional e estrutura base no convidado Sira. Reportagem com esse município de Louten no meio de Jesus, Monique de Jesus TV.